Em Minas Gerais, a TV Alterosa, afiliada do SBT, realizou hoje o debate dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Dividido em quatro blocos, o debate foi mediado pela apresentadora e editora-chefe do Jornal da Alterosa Minas, Carolina Saray. Começa agora o debate com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Participaram do programa cinco dos sete principais candidatos que disputam a Prefeitura de Belo Horizonte. Bruno Engler, do PL, Duda Salaber, do PDT, Gabriel Azevedo, do MDB, Mauro Tramonte, do Republicanos e Rogério Correia, do PT. Por cerca de duas horas e meia, os candidatos fizeram perguntas entre si e logo depois apresentaram, nas considerações finais, as propostas para a capital mineira, como transporte, trânsito, educação, desenvolvimento econômico e outras áreas. O encontro, promovido pela TV Alterosa, faz com que o eleitor de Belo Horizonte possa escolher o candidato mais bem preparado para administrar a cidade pelos próximos quatro anos. Este foi um debate muito útil para todos os eleitores de Belo Horizonte, que agora estão mais seguros para a decisão que tomarão no dia da eleição. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.